Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Bento XVI falou sobre São Roberto Belarmino, que desempenhou um papel importante na Igreja numa época marcada por graves crises políticas e religiosas. São Roberto Belarmino entrou na Companhia de Jesus e estudou em Roma, Pádua e Louven. Segundo o Papa, São Roberto foi o primeiro professor do Colégio Romano, onde desenvolveu sua obra Controvérsias, famosa pela clareza e riqueza de seu conteúdo, mas Catecismo foi seu trabalho mais famoso. Posteriormente foi feito cardeal e arcebispo de Cápua, onde se destacou particularmente por seu talento como pregador e suas visitas às paróquias. Sua pregação e sua catequese convidam a concentrar todas as forças da alma em Jesus Cristo. Bento XVI ressaltou que a maior motivação de São Roberto Belarmino era a santidade de vida, segundo Carisma Inaciano. Ele nos oferece um modelo de oração que nos induz a contemplar a palavra de Deus. O santo jesuíta tinha uma percepção muito forte da imensa bondade do Senhor. São Roberto Belarmino faleceu em Roma no ano de 1621. Foi canonizado pelo Papa São Pio X e proclamado doutor da igreja pelo Papa Pio XI. O Papa Bento XVI lembrou nesta quarta-feira as vítimas do terremoto na cidade de Christchurch, no sul da Nova Zelândia. O pontífice afirmou que os seus pensamentos e orações se dirigem neste momento para as pessoas que foram duramente testadas por esta tragédia e pediu a Deus que alivie o seu sofrimento e apoie os que estão envolvidos nas operações de resgate. O estado de emergência foi declarado em Christchurch a segunda cidade mais importante da Nova Zelândia, com cerca de 400 mil habitantes, onde se registrou esta terça-feira um sismo de magnitude de 6,3 graus na escala Richter. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou o teor de um telegrama enviado em nome do Papa ao bispo de Christchurch, Barry Philip Jones, manifestando a tristeza de Bento XVI. No documento assinado pelo cardeal Tarcísio Bertone, são enviadas condolências às famílias de todos os que choram a perda de seus entes queridos. Dia 23 de outubro, Dia Mundial das Missões. Esta foi a data escolhida pelo Papa Bento XVI para a realização da cerimônia de canonização de três beatos. O anúncio foi realizado durante um consistório ordinário público. Os beatos a serem canonizados e são o arcebispo de Parma e fundador da Pia Sociedade de São Francisco Xavier para as Missões Estrangeiras, Dom Guido Maria Conforte. O padre e fundador da Congregação dos Servos da Caridade e do Instituto das Filhas de Santa Maria da Providência, Luí de Guanela. A virgem e fundadora da Congregação das Servas de São José, Bonifácia Rodrigues de Castro. O cardeal Paul Chan, arcebispo católico de Taiwan, declarou que o Vaticano e Pequim podem se reconciliar e minimizar suas diferenças. No entanto, o cardeal ressaltou que para este processo alcançar o sucesso será preciso tempo, já que o governo chinês e o Vaticano têm suas próprias jurisdições. A Santa Sé e o governo de Pequim romperam as relações diplomáticas em 1951, quando o Pio XII reconheceu a independência de Taiwan, território reivindicado pela China. A Igreja Patriótica da China, que é controlada pelo governo comunista, não reconhece a autoridade do Papa e reprime a Igreja Católica, denominada Clandestina, que segue o pontífice como única autoridade católica no mundo. Nos últimos anos, os dois estados reconheceram alguns sacerdotes e bispos, o que para o cardeal de Taiwan representa um primeiro sinal da possibilidade de uma futura retomada das relações. Existem na China cerca de 11 milhões de católicos fiéis à Igreja e ao Papa. Na semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude, 63 dioceses espanholas oferecem aos jovens vindos de fora do país a oportunidade de um tempo de convivência com os outros jovens, em preparação à jornada, através do programa Dias nas Dioceses. Segundo o responsável pelo programa, padre Javier Igreja, esta é uma grande oportunidade para preparar a Jornada Mundial, uma vez que se multiplica o seu efeito por todos os lugares da Espanha. A projeção é de que aproximadamente 300 mil jovens participem deste evento. Até agora, já se inscreveram mais de 150 mil pessoas de 137 países. Das dioceses participantes, 12 já estão com todas as suas vagas esgotadas.